hoje a gente vai testar esse modo aqui ó taramps platio série eu acho que esse aqui foi o primeiro que um dos primeiros que foi lançado aí nós já tinha falado antes e aqui ó eu tinha feito aqui essa modificação aqui aqui ficou perfeito aqui agora vou só fazer um teste é só para ver se esse modo está funcionando hoje tinha falado peguei em rola e tal para mim tá dando um talento ainda falta arrumar outras coisas dele mas eu vou só ligar aqui pra gente ver aqui pessoal teste hoje igual já dá pra vocês verem aqui a gente vai testar uma caixa e tipo ts3 aí entenderam já é uma ts2 modificada esse aqui ó esse que o cara trouxe aí pra mim tá testando aí é uma caixa que ele usava fosse a testa aí com o falante pra você falar pra mim se compensa usar com o falante borrachado entenderam o cara trouxe pra mim testar e vou fazer esse teste pra ele tá vendo aqui se esse ruído aqui ó esse aqui é que eu tô usando o computador ligando o código do computador então é dá uma pequena diferença né aqui só pra vocês mostrar pra vocês como você está tirando esse ruído aqui ó pra tirar esse ruído aqui é só fazer tipo um jump aqui do 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 terra do rca para sincronizar com o terra do módulo aqui ó entendeu então isso aqui é por sei lá eu acho que o módulo é ser um módulo antigo então faltou alguns componentes entendeu pra tá fazendo essa sincronização tal o esquema é esse aqui ó aqui eu já fiz o lance aqui para tirar o ruídozinho o ruído por causa que tá vindo áudio do computador entendeu então deu essa interferência nada a ver com o módulo tem ruído ainda vou testar no sistema aqui entenderam aqui ó no computador aqui então os dias tá tudo baseado no lance de direitos autorais né tomara que essa música não dê direitos de direitos autorais né eu vejo em todo lugar o pessoal usando tá aqui eu vou usar mais a parte do grave aqui para tá fazendo o teste lá a intenção é só colocar vamos aqui para vocês ver eu soube aqui ó o falantinho isso aqui da eros né e eu não sei se é original quem souber e puder informar para mim a gente que a gente agradece é um falante de 300 rms toca demais falante aqui de qualquer hora eu vou fazer uma treta com isso aqui quem quiser esse aqui também é 300 rms muita propaganda no vídeo né é mas é isso aí o próximo vídeo fazer uma treta deixa o like aí essa aqui é uma caixa ts3 aí segundo o meu proprietário ele fez é focado em uma caixa que já tinha feito aí entendeu e depois eu vou testar no rta para mim falar para o cara como é que é vou só fazer o teste de potência para mim ver entendeu se eles falam que aguenta 300 rms aqui eu vou só fazer o teste da corrente de saída e atenção de saída tranquila tranquilo acompanha o vídeo aí o teste já vai começar tranquilo vamos só ver a sonoridade aqui eu vou deixar no máximo o sol grave agora eu vou deixar no eu vou deixar no Tranquilo pessoal, então faz a conta Depois de vocês verem se deu 300RMS O falantinho E o motor nem Chegou a aquecer, entendeu Aqui ó, só pra mostrar Esse falante aqui não esquenta, entenderam Agora eu quero testar esse aqui pra ver Eu nunca vi um falantinho forte igual a esse Faz 20 anos que eu tô no mercado de som Juro por Juro por mim mesmo Nunca vi um falantinho forte desse E é 8 ohms, entenderam Só que a pedaça dele é 10 ohms Vamos só fazer uma conta aqui rápida pra ver Quantos RMS deu esse aqui 326RMS Tchau! 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 Tchau!